Jornal da Onda. No início da noite desta quarta-feira, nove de janeiro, a Polícia Militar de Pinhuí, em patrulhamento no bairro Cruzeiro, apreendeu um jovem de vinte e sete anos em flagrante delito por tráfico de drogas. E com a gente, o Sargento Douglas. Boa noite, Sargento, seja bem-vindo à Rádio Andoeste FM. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. A gente tava fazendo um patrulhamento no bairro Cruzeiro, nas proximidades dos pés da Cruz do Monte, local que é conhecido, né, pelo tráfico de drogas. A gente tava nas motocicletas policiais, momento que outra motocicleta, ao visualizar a guarnição, ela evadiu. A gente realizou o acompanhamento dessa motocicleta. O cidadão de vinte e sete anos chegou na casa dele e ao ser dado ordem pra busca pessoal, ele tentou invadir pulando alguns muros, ele foi alcançado e ao realizar a busca pessoal foi encontrado uma bucha de maconha. É, o cidadão, o infrator, ele franqueou a entrada da sua residência para os militares e nessa residência a gente encontrou, é, aproximadamente três quilos de maconha, é, aproximadamente quatrocentas gramas de cocaína, cento e vinte pinos cheios de cocaína, é, pronta para o comércio, vários pinos vazios, além de grande quantidade de dinheiro. Então, né, foi uma ocorrência bem exitosa, é, a gente no patrulhamento preventivo aí conseguiu, né, encontrar esse cidadão e efetuar sua prisão em flagrante delito. É, o, o autor, ele foi levado pra cima da casa de Pui, que é uma medida padrão que a gente adota, é, tá aqui no quartel agora, a gente vai fazer a ocorrência e vai entregar tanto o autor como o material pro delegado pras medidas subsequentes. Jornal da Onda.